Olha aí, um acidente agora há pouquinho na área central de Londrina, por pouco não terminou em trajeto. Presta atenção nessas imagens. Uma árvore gigantesca caiu em cima de um carro. Olha só o galho, hein? Isso é só o galho da árvore. Esse caso aconteceu na rua Goiás, esquina com o Santos. Olha o jeito que ficou, principalmente a parte de cima do carro ali. Completamente destruído. Por sorte, nenhuma pessoa ficou ferida, hein? Ninguém ficou ferido. Olha só o jeito que ficou o carro, que é o motorista, saiu. Agora, se tivesse alguém de passageiro... Mas, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo cupinho, ó. Tudo cupinho. Carro todo detonado. Você sabe o que vai acontecer? O motorista desse carro pode ter certeza, pode ter certeza que ele vai entrar com ação contra o município e vai ganhar, pessoal. Foi o caminhão de resgate, foi a ambulância do SEAT também, porque havia informação de que pessoas teriam ficado feridas nessa ocorrência e que, inclusive, o motorista estaria preso às ferragens. Então, chega a informação de pronto, o pessoal do Corpo de Bombeiros já desloca para o local. Mas, você já pensou se você está andando com o teu carro e, ó, vê uma árvore gigante dessa cair em cima do veículo? Graças a Deus, uma condicionada de grave, né? Mas, dando os materiais de grande moto, ó, certeza absoluta. O proprietário do carro vai entrar com ação contra o município. O município vai ter que arcar com as consequências e pagar o carro. Não vai passar, vai acabar a tira. Vai demorar um pouco para receber. Mas vai, né?